Olá, muito bom dia pra você. O Brasil vai receber até junho mais de 800 mil doses da vacina da Pfizer pelo consórcio Covax Facility. E o Ministério da Saúde reforça a importância de tomar a segunda dose contra a Covid-19. E com o início da campanha de vacinação contra a gripe, a orientação é respeitar intervalo mínimo de 14 dias entre as doses. E veja também. Cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas nascidas em abril recebem hoje o auxílio emergencial. Terça-feira, 13 de abril de 2021, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do programa Sem Censura aqui da TV Brasil na noite dessa segunda-feira. Queiroga afirmou que não faltarão vacinas para quem já tomou a primeira dose de imunizantes contra a Covid-19 e pediu que as pessoas não deixem de completar o esquema vacinal. A vacinação contra a Covid-19 foi o principal tema da noite. O ministro afirmou que só para abril já foram contratadas 30 milhões de doses da vacina para todo o país. O que, segundo ele, fará com que não faltem imunizantes para quem já tomou a primeira dose. E o ministro aproveitou para pedir que a população que já recebeu a dose inicial não deixe de completar o esquema vacinal. Mais de 500 mil brasileiros não tomaram a segunda dose. Se eles não tomarem tempestivamente, eles não serão adequadamente imunizados. O ministro afirmou que já no segundo semestre, a Fiocruz irá produzir o IFA, o componente ativo da vacina no Brasil, o que dará autonomia ao país na fabricação do imunizante. Atualmente, a matéria-prima é importada da China. Além disso, há duas vacinas brasileiras em pesquisa. Uma pelo Instituto Butantan e outra pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Os dois no estado de São Paulo. Hoje fica bem claro que vacina é um insumo estratégico. E que nós devemos sim desenvolver vacinas no nosso país, produzir IVAs no nosso país e produzir vacinas em volume suficiente para imunizar a população brasileira. O ministro da Saúde também falou sobre a possibilidade de uma vacinação anual contra a Covid. Se isso acontecer, nós já temos uma estrutura preparada, novas vacinas, etc. O fato é que nós vamos ter que conviver com o que já se convencionou chamado de novo normal. E novos estudos mostram que as vacinas são eficientes contra variações do vírus em circulação no país. O Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais um milhão e meio de doses da vacina contra a Covid-19. Uma pesquisa conduzida pelo Butantan mostrou que a Coronavac tem eficácia de até 62% contra a variante P1 encontrada em Manaus. E eficácia de até 83% contra a variante P2, identificada no Rio de Janeiro. Preciso que aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, que são muitos, né? Que eles procurem as salas de imunização nos municípios para fazer a segunda dose. Segundo o ministro, em abril, o país vai receber pelo menos 30 milhões e meio de doses das vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo Butantan. E para enfrentar a pandemia do coronavírus, o Sistema Único de Saúde foi ampliado e fortalecido. Entre as medidas, um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde cita o repasse de R$ 125 milhões para que os municípios mantivessem as unidades básicas de saúde com atendimento em horário ampliado. Foram investidos ainda R$ 563 milhões na contratação de médicos e R$ 385 milhões para a informatização das 15 mil equipes de saúde da atenção primária. Recentemente, o governo lançou o edital para preencher mais 2.904 vagas do Mais Médicos em todo o país. E o Brasil vai receber até junho mais de 800 mil doses da vacina da Pfizer pelo consórcio internacional Covax Facility. De acordo com o governo, essas 800 mil doses não fazem parte das 100 milhões contratadas pelo Ministério da Saúde diretamente com a farmacêutica. Até agora, por meio dessa iniciativa, o Brasil já recebeu mais de 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca Oxford. E começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E para não confundir com a vacinação contra a Covid, o calendário está dividido em três fases. A vacina contra a gripe e influenza será aplicada em grupos prioritários em três etapas. De 12 de abril a 10 de maio, começa com crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mulheres em período pós-parto, indígenas e trabalhadores da saúde. De 11 de maio a 8 de junho, será a vez de idosos e professores. E de 9 de junho a 9 de julho, para portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiência, entre outros grupos. A campanha ocorre ao mesmo tempo em que são aplicadas vacinas que protegem contra a Covid-19, que terão prioridade. O Ministério da Saúde recomenda que deve ser observado um intervalo de 14 dias entre uma e outra. A meta é imunizar mais de 79 milhões de brasileiros contra a gripe, o que corresponde a 90% desses grupos prioritários. A vacina contra a gripe é produzida pelo Instituto Butantan e protege contra três cepas que mais circularam no Hemisfério Sul. Quanto ao dia D da campanha, os municípios têm autonomia para definir a melhor data de acordo com as realidades locais. Isso não é uma ação isolada do Ministério da Saúde, que já investiu mais de um bilhão de reais nessa campanha. Mas só é possível vacinar a nossa população por conta do esforço conjunto do nosso Sistema Único de Saúde, representado pelas Secretarias Municipais de Saúde, dos mais de 5.570 municípios dessa imensa nação que é o Brasil. A Caixa Econômica paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para mais de 2 milhões e 300 mil nascidos em abril. O valor do benefício varia entre 150 e 375 reais. O dinheiro será depositado nas poupanças digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Saques e transferências serão liberados a partir do dia 12 de maio. O novo Código de Trânsito Brasileiro já está em vigor, com mudanças no sistema de pontuação e maior validade da Carteira Nacional de Habilitação. Com regras mais simples e modernas, a ideia é premiar o bom condutor e endurecer as medidas contra o mau motorista. A principal novidade é o prazo de renovação da carteira de motorista. Quem tem até 50 anos passa a renovar o documento agora a cada 10 anos, ao invés de 5 anos. Mas o prazo não muda para quem tem mais de 50 anos, continua a ser de 5 anos. E o motorista com mais de 70 anos passa a renovar a cada 3 anos. Por um lado, fazer a simplificação e a redução da burocracia, de processos, reduzir o custo na vida das pessoas, tornar a vida das pessoas mais fácil. A suspensão da carteira de motorista pelo número de infrações também foi revisada. O limite fica em 20 pontos para quem tem duas ou mais infrações gravíssimas dentro de um ano. Com apenas uma infração gravíssima, o limite sobe para 30 pontos. Nenhuma infração gravíssima são 40 pontos. Gravíssimas são aquelas que representam perigo de morte, como dirigir bêbado ou participar de racha, e custam R$ 293,47, com 7 pontos na carteira. Motoristas profissionais terão um limite de 40 pontos, independente da natureza das infrações. E nada de penas alternativas para o motorista bêbado que causar acidente com mortes ou lesões corporais. É prisão mesmo. Você cometia um homicídio de trânsito e você pagava, era condenado a uma prestação de serviço ou a uma cesta básica. Hoje já não é mais assim. Os faróis acesos durante o dia passam a ser obrigatórios apenas em rodovias federais de pistas simples. As cadeirinhas são obrigatórias para crianças de até 7 anos e meio, menores que 1,45 m de altura. E apenas os maiores de 10 anos podem andar no banco da frente. O licenciamento anual só será liberado para veículos que fizerem o recall caso tenha ocorrido. Outra novidade é que a carteira de habilitação digital passa a ser aceita numa blitz. A tecnologia vai mudando, a quantidade de veículos vai mudando, a gente também vai aprendendo as lições. Então era necessário fazer uma reformulação no código. E no comentário desta terça-feira, Ricardo Caldas fala do novo Código de Trânsito Brasileiro. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O nosso comentário de hoje é sobre o novo Código Brasileiro de Trânsito, que entrou em vigor ontem, segunda-feira, 12 de abril. Ele entrou em vigor seis meses após a sanção do presidente da República, que foi em 13 de outubro de 2020. As mudanças no novo Código Brasileiro de Trânsito foram muitas, mas nós vamos nos ater a apenas duas delas. A primeira delas é a questão da validade da carteira de motorista. Pelo novo Código de Trânsito, então, ela vai variar de acordo com a faixa etária. Para aqueles que têm até 50 anos de idade, a carteira vai valer por 10 anos. Aqueles que têm entre 50 e 70, a carteira vai valer por 5 anos. E os que já fizeram 70 anos vão ter uma carteira com validade de até 3 anos para, então, ser renovada. Outro ponto importantíssimo em relação às infrações. Pelo Código Novo de Trânsito, é possível ter mais infrações leves. Ele é mais compreensivo, vamos dizer, com as pequenas infrações. Em contraposição, ele é mais rigoroso com as infrações graves. Apenas para citar um exemplo, se o motorista de trânsito atropela um pedestre e ele venha ser vítima e vítima fatal e venha falecer, no Código anterior, a penalidade era apenas prestação de serviço à comunidade ou pagamento de uma cesta base. Pelo novo Código Brasileiro de Trânsito, esse motorista está sujeito a vir a ser preso. Essas são as principais diferenças, talvez, entre o Código Antigo e o novo Código Brasileiro de Trânsito. E passo a palavra para você no estúdio, Renata. A balança comercial brasileira, que é a diferença entre que o país vende e compra do exterior, registrou um saldo positivo de mais de 11 bilhões de dólares entre 1º de janeiro e a segunda semana de abril. No mesmo período, o que foi negociado entre Brasil e outros países alcançou 117 bilhões de dólares. A aeronáutica tem novo comandante. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia na base aérea em Brasília. O ministro da Defesa falou da importância das Forças Armadas para as instituições e também para o combate à Covid-19. O tenente-brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, assumiu o comando da aeronáutica no lugar do também tenente-brigadeiro, Antônio Carlos Moretti Bermudes. A transmissão de cargo foi na base aérea de Brasília. Nascido no Ceará, o novo comandante ingressou na Força Aérea Brasileira em 1975 e em março de 2018 foi promovido ao posto de tenente-brigadeiro. Nesse período, assumiu diversos cargos de chefia e direção, como o comando da base aérea de Fortaleza. Além disso, possui 4 mil horas de voo. Dessas, mais de 2 mil em aeronaves de caça. Seguiremos em nosso processo de evolução contínua, adaptando a estrutura organizacional à estratégia estabelecida, caminhando do possível ao necessário e melhorando nossa eficiência. O ministro da Defesa acompanhou a troca do comando e destacou o papel das Forças Armadas como instituição de Estado. Nosso trabalho requer sacrifício e dedicação, permanente vigilância e prontidão, especialmente nos momentos em que a sociedade brasileira necessitar de nossas capacidades e as instituições apresentarem suas demandas. A gente fica por aqui. As reportagens de hoje, você confere em nossas redes sociais. A gente encerra com belas imagens da bandeira do Brasil na Praça dos Três Poderes em Brasília, em homenagem ao Dia do Hino Nacional, que foi executado pela primeira vez em 13 de abril de 1831. Ótima terça-feira para você. Até amanhã. Ótima terça-feira para o Brasil na Praça dos Três Poderes em Brasília, Neste instante, seu melhor, essa igualdade.